Galera, seguinte, Ange Falkenreth é uma criatura lendária de custo 3, né? Ela é um Vulpiron, barra 3, que tem ímpeto e uma habilidade que diz Vira, descarta uma card, descarta um card, compra um card Se eu descartar uma card com loucura, eu posso desvirar ela Então ela é uma máquina de compra, né? Uma máquina de... É uma mecânica muito boa, muito legal, muito forte Então assim, eu gosto bastante E lembrando, o meu deck, galera, ele é pré-montado, tá? Esse deck foi o deck de Commander 2019 Eu não modifiquei ele ainda Talvez modifique no futuro, mas eu gosto muito de jogar Eu dificilmente mudo meus decks pré-montados É bem difícil de verdade Eu gosto muito de deixar eles do jeito que estão Às vezes eu boto uma cartinha ou outra Ou troco uma carta entre os decks Mas normalmente eu não mudo Agora Henrique, fala um pouco do seu deck O que o Pé de Limo faz, cara? Vamos lá, o Senhor Pé de Limo, essa maravilha aqui Tem uma característica bem legal Que ele remete aos aristocratas, né? Essa mecânica que a gente já conhece no Magic Toda vez que um saprófita que eu controlo morre Ele vai causar um ponto de dano A cada oponente que você vai ganhar um ponto de vida Ele, por quatro semanas, pode criar uma ficha de saprófita também Perfeito Então é isso, galera Um deck BG Contra o deck Vermelho e preto Vamos embaralhar? Já tá embaralhado aí? Como é que tá? Eu vou embaralhar bastante aqui Essa brincadeira Lembrando, todo mundo que tá chegando aí agora Que ainda não segue o canal Sigam o canal Deem essa moral Pra gente poder continuar trazendo Esse tipo de coisa aqui pra vocês, né galera? Então Henrique, vamos lá Vamos comprar nossas sete cartas então? Ah, mais importante também Outra coisa Como que a gente vai decidir quem começa? Vamos jogar um dado, hein? Um dado de 20? É Tá, deixa eu ver aqui Vamos lá Henrique Um, dois, três e... Vau! Tirei 11 Tirei 12 Meu Deus Tirei 11 e ele tirou 12 Dá pra ver Beleza, o Henrique começa Vamos lá Olha rapaz, que mão legal, hein? Eu acho que eu vou equipar essa mão, hein? Pô, vou tacar pau aqui, mano Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos Taca-lhe pau Tá, hora, colega Eu vou equipar essa mão Eu gostei Que comece os Latifoods Os Latifoods Semana, bom dia Chegou agora Estamos... Acabou de começar Semana Obrigado Sacazaki... Meu Deus Que nick Sacazaki Hot Obrigado Pelo follow Vai lá, Henrique Começa Henrique começou com uma Uma Tightened Woods O que que ela faz? Ela gera um incolor Ou ela gera uma preta Ou uma verde Eu só posso ativar isso Se eu controlar um pântano Ah, perfeito Se fizer, manda Se fizer, manda só o ringue Eu vou chamar o juiz Colou E aí? Pode ir, pode ir Ah, pode ir Beleza Então eu vou comprar Minha carta aqui Eita, rapaz Comprei uma carta Vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Vou fazer um Lindo portão Da guilda Ráclos Um terreno Que faz Geramana preta Ou vermelha Só que ele é tricampo Virado E pode ir, Henrique É você Vou jogar a florestinha aqui Florestinha bonita Da sétima edição Foil Olha que coisa linda Gosto de pessoas Que jogam com estilo O Thiago Tenta não mostrar a sua mão aí Que eu vou ficar vendo Seu campo Ah, tá Tá ok Ainda bem que tá Solta o leitinho aí Eu vou deixar sempre Só o terreno aqui na frente Show Vou tacar essa moça Bonita e eu vou passar O que que essa Thalídia faz, Henrique? Ela é a lorde Dos funguinhos, né Ela é uma duas Manda dois, dois E cada outra criatura Que eu controlo Tipo fungo Ou sapró Que tá treinando Mais uma e outra Beleza Baralho burguês Sim, eu gosto de pessoas Que jogam com baralho de burguês Ô, Carol Vamos comprar nossa carta Comprei a carta Uma carta interessantíssima Eu vou fazer uma Terras em desenvolvimento Que é aquele terreno Que eu posso sacrificar E buscar por um terreno Básico do meu baralho Só que colocar ele virado, né E aí Obviamente eu vou fazer isso Pra adiantar, né Mas eu com o portão da guilda Eu vou gerar uma mana preta E vou fazer um Sol Ring Anel solar Ele vira E adiciona uma mana Ele adiciona duas manas Incolores Na minha reserva de mana Eu fiz no turno dois Não precisa chamar o juiz, tá Eu vou estourar Minha terras em desenvolvimento Pra buscar um Um pântano E você tá jogando, Henrique Fechou Vamos lá Isso que é vida Comandor todo dia Olha, essa tá a lead aqui, galerinha Três, mana Um barra um Na minha manutenção Eu coloco um marcador De esporo nela E eu removo Três marcadores Dela E posso criar Marcador de esporo Posso criar uma fechinha De saprófita Um barra um E eu pago um mana E sacrifico uma saprófita E compro um card Meu Deus Meu Deus Ela faz muita coisa Eu tô achando que vai dar ruim Era uma goza Ela tá dois Dois agora, né Por causa da outra talídia Tá compado Eu vou agarrar dois Aqui no C4 Eu vou tomar dois Ela 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 Essa talídia aí Ela coloca Marcador o que? Toda manutenção? Toda manutenção Ela ganha um marcador De esporo Se eu tirar três Crio uma ficha Um barrom Entendi Ó Caralho, vinte não, Thiago Vinte e oito Tomei dois, né Fui a vinte e oito Vocês tão vendo aí Na marcação aí, ó O lado direito É minha vida E o lado esquerdo É a vida do Henrique, ó Cortei aqui Embaralei e cortei Posso ir? Dá ele, Marcio Vou desvirar tudo Salve, salve Luxo Seja muito bem-vindo Lembrando que Quem tá assistindo Isso aí agora no YouTube Nós estamos jogando ao vivo Aqui na Twitch Twitch.tv Barra Diário Planinal Então se vocês não quiserem perder Lives como essa Sigam a gente lá, beleza? Comprei a cartinha A Twitch é mais legal que o YouTube É o quê? A Twitch é mais legal que o YouTube Também acho Tomara que os bots do YouTube Não escutem isso Eu vou Eu vou Opa Playmobia Obrigado pelo host Querida Eu vou fazer uma Uma montanha Eu agora tenho acesso A cinco manas Então deixa eu pensar O que que eu posso fazer A gente tá roubando, hein Tô roubando Não Cara, quando eu era moleque Tá ligado Eu tinha meus 15 anos A gente jogava Magic Tinha o cara O Eb Acho que era Ebinho O nome do cara Ebinho 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 Ebinjeber, né Sempre tem o malandro, né Meu irmão O maluco era batata Você piscava Turno dois Tinha quatro terrenos em campo O que? O cara não tinha Vergonha na cara lavada Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Era muito Comodinha na mesa Caraca, muito bom Henrique Eu vou fazer o seguinte Eu vou pagar quatro aqui Uma preta Uma vermelha E duas incolores Com o Sol Ring Vou fazer Vai dar ritual, não Hã? Vai dar ritual, não Não, calma Vou fazer minha Ange Falkyreff Minha comandante Com uma pool ainda Eu tô com uma mana aqui na pool Tá? Do Sol Ring Eu paguei quatro Ela custa três Eu vou virar ela Tá? Porque ela tem ímpeto E vou descartar uma carta Eu vou descartar A Eu vou descartar Ocultista de Storm Kirk Strong Kirk Ela é uma criatura Três, dois Atropelar Que toda vez que ela causa dano A um jogador Dando de combate, né? Eu posso exilar o topo Do meu Grimora E até o final do turno Eu posso jogar aquele card Só que ela tem loucura dois Então como eu tô descartando ela Eu vou pagar Um vermelho aqui Mais uma mana incolor Que eu tinha, né? É... E vou jogar ela com loucura, tá? Então, obviamente Vai desvirar a Ange Ela vai entrar em campo E eu vou comprar a carta Por causa da Ange E eu vou falar Vai, meu querido Let's go Let's go Essa é 3-1, né? Oi? Essa é 3-2 3-2 A Ange é um 3 E a ocultista é 3-2 Bora Vou marcar aqui o menino Comprar minha carta Aham Ó, sexta-feira Eu vou fazer uma live especial Só pode tocar Isso que é vida Melhor live Eu vou pagar 3 manas aqui, então Aham Eu vou fazer um garoto Eita Veio o garoto Toda vez que um Toda vez que um matalíde Um fungo morre Você ganha um e eu perco um, né? É um saprófita Um saprófita É, fungo não conta É só saprófita E por 4 genéricas Eu crio uma ficha de saprófita Ah, beleza E tu só tem fungo No momento da mesa, né? Só fungo Tá, e o... A Thalíde aqui é lord Dá mais um pra fungos e saprófitas Exatamente Pra fungo e saprófita Ah, beleza É isso aí, carneiro Sexta tem bruxeiro Bruxeiro Isso que é vida Segue aí Pode jogar Seguiu? Beleza No passe Eu vou virar novamente a Ange E eu vou Desquartar Desquartar O menino Esqui Esqui Vou descartar o Esqui O Nabobo Goblin É uma criatura lendária Que no início da manutenção Eu posso devolver ele pra minha mão Do cemitério pra minha mão Então descartei aqui E comprei o card Vou desvirar a galera aqui Início da manutenção Devolver o Esqui Pra minha mão E vou comprar uma carta Eu vou fazer aqui agora O Rix Maad Palácio da Masmorra Ele é um terreno que eu viro Adiciono uma mana incolor Ou eu posso Pagar um qualquer Um preto e um vermelho Virar E cada jogador descarta uma carta Eu só posso ativar essa habilidade No momento que eu pudesse conjurar Feitiços Beleza Deixa eu pensar aqui Deixa eu ver Olha, eu acho que eu vou pra maldade Eu acho que eu vou pra maldade Eu acho que eu deveria Inclusive ter baixado outro Acho que eu deveria ter baixado outro Terreno, não esse Deixa eu ver Deixa eu ver Um, dois, três, quatro Ah não, é toda vez que ele for virado Virado? Como assim? Não tô entendendo Agora Mas acho que eu tô entendendo Não sei Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis de mana Caraca, não Eu vou fazer isso daqui, ó Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu nem tinha lido que eu tinha essa carta aqui na mão Ó, um, dois, três, quatro Cinco, seis de mana Eu vou fazer o Surto da tempestade bélica É um encantamento de custo seis Que tem Toda vez que uma criatura Entra no campo de batalha Sobre o meu controle Ela causa dano igual ao seu poder A qualquer alvo E eu vou E eu vou Acho que fala vai Porque eu acho que eu tô Eu vou ser um pouquinho Como é que fala? Você Vou ter precaução Vai lá Pode jogar, Henrique Vamos ver, vamos ver As minhas entrando Triga também, né? Não É toda vez que A criatura entra no campo de batalha Sobre meu controle Aí tá roubando, hein? Aí roubou demais, né? Ó o Exler Bom dia, Exler Como é que tá, mano? Você tem ideia de quanto Quanto vale esse Esse tech de vocês? O meu O carneiro O meu é pré-montado Eu comprei na Eu comprei na Na Basar de Bagdá Mesmo Loja que eu trabalho No passado E ele foi em volta de 150, 160 reais Mas ele é pré-montado Eu acho que o da Ange Você ainda consegue encontrar Mas Alguns outros Acho que não O do Henrique Ele não é pré-montado Ele Tu já tá com ele Na forma final dele, Henrique Ou você ainda tá Montando o deck Ainda tá desenvolvendo Então, lembra que eu falei Que ele é um deck de aristocratas? Aham Todos os aristocratas Por favor dele Só faltam os aristocratas? Tipo assim O mais caro deles É tipo Dez contas É tudo dois Três contas Só que eu tenho Que numa roda Comprar Exatamente Deve ter esse problema Falta só Só as comuns Ah, falta uma Dublin Season Também Mas eu não tenho Pretensão de pôr Deck por enquanto não Aham Vamos ver se tem Mais um reprint Quem sabe, né? É, prefiro comprar Uma placa de vídeo nova Aqui, mano Olha, eu joguei Só esse snackzinho aqui E acho que por hora É isso Henrique, tu pode Levantar só um pouquinho Os seus terrenos? Botar um pouquinho Pra cima? Cuidado Boa, boa É, esse snack Ele paga um Vira de cima Uma manda preta E é verde, né? Exatamente Uma preta e uma verde Tá, beleza É Fala, Valpersonal Meu querido Como é que você tá, seu lindo? Ó, no passe Eu vou ativar A habilidade da Ange Vou descartar o Squir E vou comprar uma carta E aí Desviro Manutenção Devolvo o Squir Pra minha mão Compre uma carta Ok, ok Eu vou fazer Um Pomar exótico Pomar exótico É um terreno Que ele vira E adiciona uma mana De qualquer cor Que um terreno Controlado por oponentes Possa gerar Então nesse momento Eu posso gerar verde e preto É isso? Pode Eu tenho aqui Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete mana Não gosto dessa carta Cara, eu vou fazer Uma maldade Eu vou fazer uma maldade Vou tentar fazer maldade, né? Eu vou pagar sete Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete E eu vou tentar fazer O Supervisor dos Malditos Olha que nome maravilhoso Ele é um demônio 5 barra 5 voar Quando ele entra em campo de batalha Eu posso destruir a criatura alvo E toda vez que uma criatura que o oponente controla Que não seja uma ficha morrer Eu posso criar uma ficha de criatura preta 2 barra 2 virada Do tipo zumbi Estou colocando ali no campo de batalha Não, não vai ser Sei lá, irmão Commander Commander é um bagulho Que eu não duvido de nada, gente Hã? Não, então Eu não duvido de nada Porque Toda vez que eu jogo Commander Com uma pessoa nova Ou vejo alguma coisa de Commander Eu descubro uma carta nova do Magic Que eu nunca tinha ouvido falar Então eu não duvido nada de Commander Dash Hopes, pô Procura aí Ah, não Eu tô ligado Eu tô ligado Eu queria mandar um grande beijo Pro Atog de Toga Meu camarada aí Que tem um canal de Commander Inclusive Deve estar bastante feliz Inclusive Assim como eu deixei o convite Pro Vini do MTGC Eu quero deixar o convite aqui também Pro Atog de Toga Imagino que pra ele produzir conteúdo Ele deva ter uma camerazinha E convidar você, mano Pra vir jogar aqui Quarta-feira ao vivo com a gente De manhã Se você tiver disponibilidade, mano O Supervisor entrou Eu vou fazer o seguinte, Henrique Eu vou matar o... O seu Comandante Comandante morreu Eu coloco um zumbi Só que Eu tenho um surto da Tempestade Que toda vez que uma criatura Entra em campo de batalha Sobre o meu controle Ela causa dano igual ao poder A qualquer alvo Então eu vou causar 5 de dano No... Na sua Thalídia Com o marcador E aí eu coloco Outro zumbi E o negócio Tá desandando, hein, mano Tá desandando, hein O zumbi não fala dano também não Com encantamento? Oi? Zumbis não triga com encantamento? Não entendi Zumbi não triga com encantamento? É não ficha? É toda vez que a criatura Entra em campo de batalha Caraca, mano Esse deck é muito roubado Esse deck é muito roubado Ó, o Kiriti falou que eu tô roubando Sim, a Tog É todas as quartas Bem Como você não tem criatura nenhuma aí Eu vou te atacar com a minha Ocultista de Stronkirk 3 barra 2 Show Vamos levar, né Tá, levou 3 Ela vai trigar a habilidade Que é exilar A carta do topo Eu posso jogar até o final do turno Mas como eu não tenho mano em pé Eu só vou exilar Um atolar-se No sofrimento Que é o único Destruição preta que existe De encantamento Então exilei ali o negócio E o Henrique vai a 27, né Ai, 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 ai Vai lá Henrique Pode jogar Tirar Comprando Henrique, uma pergunta muito importante Tem global nesse deck? No meu ou no seu? No seu No meu não tem No meu eu tenho Aí sim Aí sim Vamos lá Pagou o cincão Vou fazer aqui, ó Eita Esse aí é bolado, hein Lê aí, Henrique Lê aí, Henrique Isso aí que é Japonês ou coreano? Chinês? Eu acho que é chinês Esse negócio não Eu acho que é chinês também É... Cada criatura Escolhe um tipo Cada criatura Recebe mais um Mais um Pra cada outro tipo De criatura no plano Eu vou escolher essa própria Pô, achei que você Escudo de armas O nome disso Achei que você ia escolher zumbi, mano Já morri na rola Dura mais É isso aí Se darei Coat of arms Isso aí Escudo de armas Pode ir Ó, no passe Novamente Ange Falkereff Descarto Escudo de armas Compre uma carta Desviro Tudo Devolvo o escudo Pra mão Cara, eu queria só dizer que É muito roubado esse Esse coisa de Escudo de escudo Com o Ange Falkereff Meu Deus do céu Lembrando que isso aqui É deck pré-montado, galera Comprei uma carta do turno Vou fazer Uma montanha É... Deixa eu pensar É o quê? Vou fazer um oco aqui Você vai ver O oco? Ó, eu vou pagar Duas pretas Uma... Duas qualquer E uma vermelhinha E eu vou fazer O Obnixilis Reaceso O Obnixilis é um Planeswalker Lendário, obviamente Que todos os Planeswalkers São lendários agora É... Ele entra Ele entra com o circo de lealdade O mais um dele Eu compro uma carta E perco de vida O menos três Eu destruo a criatura alvo E o menos oito Toda vez que o oponente Eu recebo o emblema Não, o oponente Recebe o emblema Qual? Toda vez que um jogador Caraca Caraca, esse emblema É muito escroto Calma! Toda vez que um jogador Compra uma carta Você perde dois de vida É isso? Meu Deus Que escroto esse É imoral esse bicho aí, mano É imoral Ele é de... É... Ele, se não me engano É de BFZ Batalha por Zedcar É isso aí Eu vou subir Vou pra seis de lealdade Vou comprar um card Perder um de vida Comprei o card E perdi um de vida Eu vou a vinte e sete Vinte e sete E aí Eu vou Eu vou pro combate, hein? Eu vou pro combate, hein? Eu vou bater com dois zumbis Eu vou bater com o supervisor dos malditos E qual cutista de Storm Kirk? Kirk, Kirk O bom de deitor Lá ficou, mano Vai direto na... Doze de dano Ah, tô aí Agora... Agora começar a fazer conta Que vai ser foda Pera aí Vinte e cinco Foi a quinze Certo? Certo, gente? Galera do chat aí Pelo amor de Deus Confirma aí Quem faz conta é o chat É É... Eu vou ativar a habilidade da ocultista Que causou dano Vou exilar a carta do Topo do Grimoro É o... Ô, Thiago Thiago, Thiago, Thiago Oi Não esquece que os zumbis também crescem, mano Por quê? Por causa do meu escudo de arma, pô É sério? É por cada criatura que compartilha um tipo Ah, o escudo de arma você não escolhe, né? Eles ganham mais um, mais um, se eu não me engano Né? Porque tem dois zumbis Ou tem mais? Tem dois zumbis E dois vampiros, mano É, vampiro também ganha, pô Então tu tomou quinze Não, tu tinha tomado doze, certo? Treze, quatorze, quinze, então É isso, time? Alô, galera da produção Vou tirar mais três aqui, vai a doze Galera do chat que tá ligada aí É isso aí, galera Você te ajuda Ó, eu revelei aqui no topo uma infestação de zumbis É um encantamento, ó Eu descarto dois cards e crio uma ficha de criatura preta 2 barra 2 do tipo zumbi E aí, moral, hein? Eu não vou fazer isso não, mano Eu não vou fazer isso não Eu vou só ficar exilado E na minha segunda fase eu vou fazer um medalhão de ráquidos Eu viro e adiciono uma mana preta ou vermelha Ou posso pagar quatro híbridas preta e vermelha Sacrificar ele e comprar dois cards E eu tô passando, Henrique, vai lá É a verdade, agora, hein? Agora é a hora da verdade, hein? Cadê aquela global, Henrique? Aquela globalzinha Aquela danação do topo agora? É, meu patrão Lascou Esquisito Eu vou jogar aqui uma tríade Tríade Essa é bem legal Essa toda manutenção, ela coloca uma... Caralho Isso, ela faz uma ficha Em cada manutenção de saprófica Se eu tiver o acender Que eu controla 10 ou mais permanentes As sapróficas vão ganhar mais 2 ou mais 2, né? Então, ela vai fazer um bigado aí pro turno Beleza O... 3, 6, 8 permanentes Acender conta terreno conta tudo, né? É permanente, conta tudo Beleza Show Show de bola Ó, manutenção sua aí vai ter 9 Tá No passe, eu vou descartar o squee Comprar uma carta Show Na manutenção, você botou sua saprófita Eu desvirei tudo Devolvi o squee Vou comprar a carta do turno Comprar uma carta muito engraçada Que é o Motor dos Elms Essa aqui eu vou falar porque eu não vou usar essa carta Porque ela não funciona muito no X1, né? Mas ele é muito engraçado Ele entra no campo de batalha virado É um artefato novo, né? Que surgiu nesse Commander do ano passado Eu posso virar e exilar ele E eu reverto a ordem dos turnos do jogo, cara Por exemplo, se o jogo seguir em sentido horário Agora ele sairá em sentido anti-horário Isso aqui é mó doideira Isso causa o caos do mesão Não conheci isso, não Irado Não conhecia, não Mano, isso é muito engraçado Vamos lá, Henrique A gente tá com duas criaturas ali agora Deixa eu pensar o que eu posso fazer agora A sua... Uma é saprófita e a outra é druida, né? Ela tá um barra um, saprófita Tá Falta uma permanente, vou pegar uma Tá, ela tá um barra... Tá, bença Hã? Tá, bença Ela tá um barra um? Então eu vou pagar quatro aqui Vai jogar o espirante cachorro Não O Esquim é criatura O Esquim é o bicho que a gente fica zoando ele Coitado do Esquim, mano Eu vou fazer o espanta... Espantalharador Caralho, eu não sei falar o nome dessa carta Espantalharador É isso Espantalharador É uma criatura espantalha, obviamente Com esse nome doido, né? Custo quatro, um barra quatro Toda vez que ele for virado Eu posso ou colocar o card de terreno da minha mão No campo de batalha virado Ou devolver o card de terreno alvo do meu cemitério Para o campo de batalha virado Então como ele entrou em campo Eu vou fazer ele lutar Por causa do surto da tempestade Com a sua saprófita Ah, eu não acredito nisso Pode não, pô E aí Eu vou fazer o Obnixeles descer Para três de lealdade E vou destruir a sua druida E como um bicho seu morreu Que não é ficha O supervisor dos malditos Triga a habilidade E vai entrar um zumbi em campo Esse aí não vai brigar com ninguém E aí eu vou pro combate, Henrique No combate Eu vou bater aqui com essa galera O zumbi cresceu, hein É Vou bater com essa galera Estou batendo cinco com o demônio Quatro com o vampiro Porque tem dois vampiros E o zumbi agora tem três Então cada um ganha mais dois, mais dois Ou seja, eles estão quatro, quatro Então no total Eu perdi as contas É muito É Aqui são doze, né Os três estão quatro, quatro Doze, mais cinco Dezessete de dano, Henrique Imoral, pô Imoral, GG GGzaço, mano Ah, é verdade, ó O Exley falou que o zumbi que entra Pode causar dano com o encantamento É verdade, é qualquer alvo O encantamento causa um oponente também? É qualquer alvo, mano Isso aqui Gente, isso aqui é muito roubado Muito roubado Sério Isso é muito roubado Muito roubado Isso aqui Com isso aqui Que quando destrói Bota encantamento Bota zumbi, mano Destrua aqui Zumbi, destrua ali Mano, isso é muito roubado Eu tenho esse daí ainda Comprar esse daqui aqui, mano Ah, o zumbi tem que Tem que causar dano O encantamento Não é opcional Muito bom, galera Esse foi o primeiro game É Contra Henrique Pobre sacróficas É o quê? Pobre sacróficas Pobre sacróficas O Henrique começou bem, né, cara Tipo, botando É Como é que fala? Botando várias criaturas É Boas Importantes Para o deck dele Logo cedo Só que Eu acho que Essa combinação De Squir Com a Ange Também é muito roubada Todo turno Eu estava comprando Duas cartas por turno É imoral Esse encantamento Que quebrou também Esse encantamento Também quebrou demais Essa foi Essa foi complicada Time Essa foi complicada Esse vídeo está sendo produzido Com o apoio dos padrinhos E madrinhas do canal Apoie o canal também Ajude-nos a trazer Um conteúdo cada vez melhor Para a comunidade de Magic No Brasil E de quebra Ainda ganhe diversas recompensas Confira todos os detalhes Em www.padrinho.com.br Barra Diário Planinauta Barra Diário Planinauta